Pão, 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 tudo é pão, bem bom pão, bão bom pão, 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 pão Ebudum no vento traz, cheiro bom de zende, canto por encanto a minha gente, da Guiné, Belton, Nagô Pito em recende, em pé, ser da pele quente, sente como dengue, ai dessa gente, luz da força, fé, xangô O Lourum Lunduraju, ai me deu merengue, rengo no repasse eu não me rendo, nem rebem que me dá dor Eu e o Marcelo a gente se conhece há muito tempo, muitos anos já, e eu sempre acompanhando o trabalho dele, né, e sempre admirando muito, eu acho um artista genial E ele também acompanhava as coisas que eu fazia, a gente se encontrava, tinha uma afinidade muito grande, até que um dia resolvemos fazer um duo, né Eu disse a ele, vamos fazer um trabalho, vamos tentar fazer uma coisa de violão e voz, acho que dá uma liga interessante Eu e o Swami começamos a tocar de um jeito muito despretensioso, foi uma vontade mútua de fazer um som, vamos tocar Aí escolhemos um repertório super tranquilo de fazer, meio fácil, assim, que estava na mão, podia ser tudo, né Então a gente escolheu o X, escolheu o Jackson do Pandeiro, escolheu o Berto Mendes, escolheu o Caetano Veloso Quando o projeto é aprovado, a gente fala, bom, agora temos que pensar nesse disco, o que a gente quer dizer com esse disco E aí começamos a pensar nessa cena paulistana de compositores Hoje em dia o sentido de gravar um disco, pra mim, profundamente, eu penso isso profundamente Que é você cantar a música, fazer a música que está sendo feita hoje Eu queria mostrar essa originalidade dentro da canção, formas diferentes de canção, né Assim como tem, hoje em dia, pessoas aqui em São Paulo, como Kiko Dinucci, como Rodrigo Campos Que estão atuando numa música que se faz aqui Uma música de um cara de Belém, que mora aqui há muitos anos, que é um compositor super talentoso, que é o Leandro Medina Que é o Pretinha Duas músicas de um compositor também que eu adoro, que é muito parceiro do Kiko também Que é o Douglas Germano, que eu sou muito fã, e tem duas músicas dele, geniais Uma chama Guia Cruzada e a outra, ele disse que fez pra mim essa música O nome dela é Ratapaiapa Tabarreno Mas é que a língua de quem fala, quem ouve não tem Mas é que a língua que não ouve não fala também Então, através desse mote, falando da língua das pessoas, o jeito das pessoas falarem E como a gente entende aquilo, nosso ouvido, pra esse tipo de diferença de linguagem, né Já levei muitos e muitos tiros Um no pescoço, outro no umbigo Já sangrei muito e muitos litros Pelo meu corpo Pelos meus vícios E a paz Esse lugar não me suporta mais E cada passo me empurra pra trás Nessa cidade eu já morri demais Nessa cidade eu já matei demais O Beto é fundamental nesse trabalho Foi um cara, como eu já suspeitava, e o Marcelo também A gente queria que tivesse um produtor E a gente admirava muito as coisas que ele tinha feito, né Os discos da Cell e coisas, trilhas de cinema que ele fez maravilhosas E é um cara que é um grande músico, grande violonista Tem muita capacidade musical, além de ser um produtor muito experiente E que ajudou muito no estúdio, em a gente achar os caminhos O Beto Vilares eu conheci, a gente era do mesmo colégio Na época do colegial, lá no Galileu Então eu conheço ele há muitos anos Além do disco dele, eu conheço ele por produções que ele fez Principalmente uma produção Principalmente o Siba e o Rodrigo Campos Eu fiquei muito impressionado com coisas ali de produção dele E a ideia foi um pouco focar nesses compositores E aí começamos a desenvolver um trabalho com o Beto Vilares Que é o produtor do disco Começamos a pensar um pouco E muita coisa a gente preparou com o Beto E muita coisa foi criada aqui no estúdio mesmo Da Guiné, meu Tom Nago Você tem uma frase e, em vez de voltar, ir pra outra coisa, né? É isso que você sente? É, porque fica, tá duro, tá duro, tá duro Fica uma frase que liga a música com um especial Exatamente A gente acaba trocando ideia e influenciando o tempo todo A produção, eu não sou sozinho Todo mundo, mesmo que não assine como produtor É de uma certa dose produtor de um trabalho também E essa composição tem esses músicos que vão tocar O que a gente vai fazer? Então, essa pré-produção, acho que é um momento onde você está influenciando bastante Porque no dia da gravação já é o dia da gravação Eu acho que o momento da gravação é o momento onde você finge que não é técnico Mas ele é muito técnico Porque você já ensaiou, já está tudo, internalizou, de preferência ou não Ou vai acontecer ali naquele momento um momento de intuição também De sensibilidade e tudo isso De preferência vai ser assim Mas ao mesmo tempo não pode distorcer o som Você tem que julgar se o som está sendo bem captado Se ficou legal, se você fez o take bom Então tem que ter os dois lados E aí eu acho que o papel do produtor é muito Estar vendo como é que esses dois lados estão se relacionando Que só sonhará colorido Seu futuro arado, aterrissado É isso, Beto? Parece que é Não É um disco de canções Então a carne das canções seria o corpo de cada canção O peso da sílaba no voo da melodia Como ela se ajusta O que aquilo quer dizer O veículo que leva O tipo de sentimento que aquilo pode gerar O que o compositor quis dizer Eu acho que isso é a essência da composição popular Da canção popular Que é você descobrir a carne Que foi o que o Tiago diz na letra Que é achar o cerne mesmo O que aquilo quer dizer E eu acho que é o que a gente tenta Trazendo as composições desses caras Que estão trabalhando com a canção De um jeito um pouco diferente Vindo da tradição Mas já tentando apontar para um outro lugar Então é um pouco isso Eu acho que tem a ver Nesse sentido tem a ver com o que a gente está tentando nesse disco A gente sabia que o Beto ia chegar depois e mudar tudo É brincadeira Que louca essa cidade que você fez É mergulhada numa multidão As linhas do metrô são invisíveis Mas sinto que estão vivas sob o chão É claro que o mapa exagera Pois todos os caminhos vêm e vão E bem no centro tem essa cratera E olhando bem no meio dela eu vejo um vulcão Iara, tô indo para a Iara Eu vivo para te adorar